Música Ouvir as minhas canções são simples mas são modestas No linguajar gauchesco que nem paneirão festa Não sinto cebola branca na minha horta não se enresta Vai baixar noutra terreira, tua sessão não é esta Minha sessão não é esta, tu recebeu-se um fluido E baixou na tua terreira um santo forte e sabido Te esfrego a ruda nos olhos, te assopro nos dois ouvidos Te deixo incorporada com o eixo desconhecido Com o eixo desconhecido meu santo é forte e não cai Distensa matéria livre, saravá pra ti meu pai Vou mandar firmar corrente pra ver se sai ou não sai Te puxo um ponto de algum, tu dá um bufido e te vai Eu tom dupe de nevou, onde eu chego eu tranco o pé Não saio nem de cambono e me aponente com guiné Não adianta usar charuto nem marava com rapé Tu no santo pobre, te rompo e espalho os filhos de fé Me espalho os filhos de fé, entraste no meu congá Terás que bater o corpo e não adianta bufar Baixaste tem que subir, sem nada da que levar Requebra a feitiçaria com a cruz do pai Oxalá Na cruz do pai Oxalá, é o santo é que está pedindo De baixar se não subisse, não adianta, estou insistindo Ficamos nós fora aqui, num lugarzinho bem lindo Não somos pés argentinos, anda baixando e subindo Não somos pés argentinos, anda baixando e subindo